Vamos sair agora, são 15 para 3, 2h45 e vamos conhecer alguns jardins bem legais que existem por aqui, parece que são jardins monstruosos. Não sei, é um lugar que fica mais ou menos uma hora daqui, eu não sei como que é decorado de Natal, parece que é bem legal. Vou mostrar tudo para vocês. Deixamos o carro no estacionamento aqui atrás e estamos andando aqui por um caminhinho para entrar. Vou deixar o nome que eu acho que é Longwood Garden, alguma coisa assim que chama, só que a gente está correndo, porque o nosso ticket, o nosso ingresso é de 3h30, já são 4h e lá fala que você só pode entrar meia hora atrasado. A gente já sabia que ia chegar atrasado, só que ou a gente comprava de 3h30 ou a gente comprava de 18h e a gente queria muito chegar aqui de dia ainda, então ou a gente perdia o de dia ou a gente chegava atrasado, escolhemos chegar atrasado. Que bonitinho, gente. Nela tem um monte de comida de passarinho, para os passarinhos virem. E que bastão isso que ele... Ah, ele ali embaixo, comendo. Que fofo. E ele já está bem acostumado com turista, né? Porque ele nem correu. Aqui é um jardim bem famoso. Ah, eles estão soltos, são os gansos ali agora, ali atrás. É bem gigante, tem mais de mil acres, então é enorme. E eles decoram de acordo com a época, né? Então agora no Natal, está tudo decorado de Natal. E que lindo! E a gente queria chegar de dia justamente para poder ver a decoração de dia, ver o jardim, igual a Catobalago aqui, etc. E também ver a noite com as luzes, vai ficar muito bonito. É muito a natureza. Ah, é lindo. Esse climinho está belaçoso. Agora está agradável a temperatura. Isso aqui deve ficar linda a noite, gente. Parece que são várias velhinhas acesas, olha. Subimos aqui numa casinha para poder tirar foto aqui de cima. Essa parte a gente gosta. Eu não tenho... É com bêlis, aí eu já tenho que achar o quê? Ah, depende de bebidas. Aqui parece que é uma fonte, mas está fechada dessa vez. Mas no verão fica aberta. Olha essas árvores que lindas. Olha essa parte aqui que está aberta, que é o caminho que você pode ir para o mato. Tem muita coisa legal para fazer para lá de cá, que é de andar no mato. Olha que lindo, gente. A gente está num túnel, ele vai mudando de cor, está vendo? Ele está para cá e para cá também. Olha que lindo. Muito legal, né? Olha de longe que lindo que ficou. Nossa, adorei aquele lugar. Quero voltar mais tarde. Gente, eu estou pensando que isso aqui deve ser muito bonito. Eu já amo isso aqui, assim, né? Mas no verão também, na primavera. Primavera, isso aqui deve ser incrível. Tudo verdinho. Deve ser muito bonito. Começando a anoitecer. As luzes estão começando a acender um pouco, a partir de si, né? Um pouco mais antes do vídeo estou conseguindo captar a cor para acender muito claro. Começando a aparecer mais entre todos, está vendo? Agora são 16h30. Olha que linda, gente, essa casa da árvore. Que gracinha. Subiu essa casinha da árvore. Olha que legal essa árvore. E ela é toda de cogumelos, está vendo ali? São vários cogumelos. E aqui, lado de fora, a casinha. Olha, tem um chão de vidro. E a vista da casinha. Tá... Tá mesmo. Tá. Tá mesmo. Tá uma parte aqui com o foguinho, gente. Para as pessoas se esquentarem. Legal, né? Não, não é. É, tá. Aqui dentro está bem quente. A gente tá saindo um vapor quente do chão Esse negócio aqui, ó Tá muito quente mesmo, por isso que o Fernando tava marcando 20 graus Olha essa árvore Que lindo, tudo muito lindo, né gente? Eu que amo o Natal Maravilhoso Aqui dentro tem uma parte mais histórica E aqui tá contando a historinha dele Olha, 1916 Quando ele arrendou aqui Para uma fazenda de madeira Ele testou comprar Que legal Tem várias coisas aqui Que isso É muito grande Parece um desenho de Natal, gente Olha esse aqui Olha essa cena Que linda Mais árvores com pisca-piscas Ali tem um caminho de luzes Olha lá Ali tá aletecendo Tá laranjinha o fundo lá Tá um túnel aqui Tem mais árvores Mais pisca-pisca Gente, nossa, que coisa linda, cara Olha ali Tem um monte de árvores com estrelas lá no fundo Olha que lindo Nossa, olha esse fundo, cara Que coisa linda Nossa, cara É muita coisa bonita É muita coisa bonita mesmo Aqui dá pra ver uma boa parte do espetáculo Das luzes ali Mais árvores E ele tem um monte de bola que tá mudando de cor Bolas gigantes no jardim Agora elas tão brancas Vamos ver se elas vão mudar de cor Olha isso Bolas de outras cores Que linda A gente tá no meio do jardim Que coisa linda Sim E elas vão mudando de cor Agora tá vermelha e branca Árvore toda de suculentas, gente Olha isso aqui, que coisa linda Gente, olha a entrada do banheiro Caraca, que coisa linda Cada portinha dessa, gente São banheiros, tá vendo? Aí quando tem a luz vermelha É porque tem alguém dentro Esse aqui tá vazio Vou mostrar pra vocês São gigantes Aí eles são individuais Tipo... E você pode usar tudo Tanto feminino que eu posso fazer, né? Também o banheiro E muito lindo Olha a gente pra ver isso Muito legal Aqui vários lugares Tem essa vibe De ter, tipo, tantos lucros Aqui dentro tem vários lugares Tem uma fontesinha, tá vendo? Água Produto angelado, ó Pra vender a água também Vamos ver se vai dar pra vir mais pra frente É muito bonito É muito bonito É muito bonito Olha gente, que coisa linda Aqui são árvores feitas pelas crianças Parece que era uma de uma escola O teto é maravilhoso E aí tem várias coisinhas Que deve andar feitas à mão Pelas crianças Aqui, ó Tá mostrando os colégios Tá vendo? Olha lá, caramba É um colégio diferente De decorações totalmente diferentes também Olha lá. É um colégio diferente Ai, o revés de lá Ó Ele vai por lá Olha que lindo esse outro lugar que a gente tá, tudo isso dentro é o mesmo lugar, esse lugar que é coberto, não sei o nome daqui, nossa, olha o tamanho dessa árvore, tudo muito bonito, cara, olha, tem uma fontezinha ali dentro, se dá pra fazer, olha gente, tudo lindo, nossa, eu amo o Natal, olha que lindo, vou mostrar uma parte que tem vários vestidos diferentes, bonitos, passamos ali por um na vitrine, é maravilhoso, mais árvore de Natal, que tem 50 mil árvores, parece que é tipo uma lojinha aqui, tô vendo outras coisas lá no fundo da parede, olha esses arranjos, gente, e são todos naturais, então eles são trocados semanalmente, porque são flores naturais, olha esse porquê, olha esse poltrona, meu Deus, tudo muito perfeito, mas a coisa mais perfeita aqui é esse que é, na Amazonas, olha que lindo, gente, são de verdade, aquelas flores que a gente usa geralmente na decoração de Natal, que lindo. Olha quantas orquídeas, é uma sala de orquídeas, é muita orquídea, muita, 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 olha, que coisa linda, vou apaixonei com essa daqui, achei linda essa. Gente, a água pula dali e de alguma forma ela bate lá em cima e toca o sino, ó, a qualquer momento, ela sobe aqui e tem um sino lá em cima, eu não sei não, mas acontece. Essa parte aqui é mais, mais floresta essa parte aqui, olha, mais Brasil, bananeira, bambu, pessoal passando ali embaixo, achei muita coisa legal, achei muita coisa legal mesmo, tem uma escadinha pra te descer. Andamos, andamos, andamos e demos, na verdade, uma volta, tipo, dentro do galpão, saímos exatamente onde a gente entrou, só que agora a gente já tá bem perto da porta, e já tá dando pra sentir muito mais frio, aqui dentro geralmente tá bem mais quente. Ui, o vento. Agora deve tá frio. Frio. Freio. Freio. Seria mais umas bolas também. Pegamos ali uns chocolates quentes com baileys. 11 dólares cada um, porque só alcoólicos, o chocolate quente normal tava 5 dólares. Agora vamos andar pelo caminhozinho. Esse caminhozinho é outro, não é o que a gente passa pela obra. Que lindo, gente, é o Jojo aqui, tomando nossos chocolates quentes, nossa, que lindo. Dá vontade de viver Natal o ano inteiro, cara, eu amo. E agora estamos chegando nessa parte aqui, que são várias árvores, mas lá no fundo, olha, é uma construção gigante, não sei se é a casa que eles moravam antes, mas nu, é gigantesco. Lá atrás passou um moço por mim falando, e é verdade. Isso aqui é igual ao Grand Canyon, segundo ele. Eu não conheço Grand Canyon, mas eu acredito que a câmera não consegue captar a beleza. Gente, o que mais que eu tento filmar pra vocês, não dá, a câmera não consegue captar a sede. É muito bonito, muito bonito isso. Chegamos aqui embaixo daquela construçãozinha que eu achei que era uma casa, mas não era uma casa não, porque dá pra ter um negócio ali dentro. Não era uma casa não. A gente tá pra lá, e onde estão as árvores de Natal ali, Natal? Minha cunha já falou que são fontes de água, só que como tá no inverno, né, não tá tendo água. Ó, tem um foguinho ali embaixo. Não tá tendo água, né, tá fechado as fontes, mas no verão fica abertas. E agora vamos descobrir o que tem aqui dentro. Aqui é a parte do maquinário das fontes, lá da frente, do show das águas. A casa de máquinas ali. Agora estamos subindo aqui as cátimas. Pra ver o que é que tem aqui em cima. Olha só isso daqui de cima, essas várias árvores. Lá no fundo tá aquele camisinho. Muitas árvores. Olha o camisinho que mandei agora há pouco, colorido. Várias árvores. Toda aquela construção lá no fundo, ó, que tá acesa, tipo como se fosse uma casa grande. Aí são os jardins que a gente tava cobertos. Aqui tem uma parte de andar, por aqui. Já não fez uma boa observação, olha. As caixinhas no som, tá vendo? Olha que gracinha, porque a gente ficou com a iluminação. Aqui eu tô com flash, por isso que não tá dando pra ver tanto, mas ele é a luzinha, tá vendo? Tudo, tipo, é muito esteticamente organizado, tipo, tá vendo? Justamente pra não quebrar tanto. Ah, fica muito bonitinho. Tudo muito lindo, gente. Sério. Tipo, o cara de tarefa daqui é muito bem pensado. Olha que lindo, gente. Não consegue captar 100% o que eu tô vendo. Infelizmente, mas são aqueles negocinhos caindo das árvores. É um caminho gigantesco deles. E do lado de cá, várias árvores coloridas. E aqui uma árvore de Natal maravilhosa. Olha esse caminho, gente. Que coisa mais linda, tá coloridinha. Minha cara, essa árvore pink, pink, pink. Nossa, é linda. Linda, linda, linda. Nossa, e olha pra lá, dá pra ver as outras árvores. Olha isso aqui. Ai, que linda. Olha essa árvore. Ali é onde a gente entrou no quarto de dia. Agora a gente tá voltando pelo caminho que a gente passa de manhã. Só de manhã, de tardinha, de cedo, né? Só que agora tá aceso e iluminado. Pra trás estão as árvores coloridas, etc. E aqui dá pra entrar agora na lojinha. Ali tá a porta de saída. Aqui é a lojinha. Aqui vendem coisas de... Nossa, olha aquela laranja. Olha essa filhinha laranja. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Eu amei isso. Tem várias frutas, gente. Bolinhas, né? E tem muita coisa. Claro que levaremos pra nossa coleção, né, gente? Vamos escolher um agora. Música Música